Música Vem que sabes que, que quero ter-te sempre nos meus braços A ver com o ato, juro, prometo ser solteiro Se soubesse como é difícil expressar o sentimento que vive em mim E tu sabes, és uma mulher que sempre procurei Um anjo que sempre desejei Um doce, um suave, um aleire Oh baby baby please meu amor O que faço para ter-te sempre ao pé de mim E será sempre assim meu anjo Fica aqui, perto de mim Oh baby please, apenas serás tu meu amor Yeah, yeah, yeah Meu amor São palavras sinceras, minha flor Doença, razão do meu ser Sem ti eu já não sei viver Por favor acredita em mim Dá-me uma chance Eu vou fazer de tudo pra provar-te Eu vou estar feita pra mim E o rei de a ti Oh baby baby Oh baby baby O que faço para ter-te sempre ao pé de mim E será sempre assim meu anjo Fica aqui, perto de mim Oh baby baby Oh baby baby Não tenha gosto para ter-te sempre ao pé de mim E será sempre assim Eu acho que fica aqui Fica aqui Por tudo de mim Oh, baby, please Apesar de seras tu Oh, baby E vou te dizer o que O que faço para ter-te Sempre ao pé de mim E será sempre assim Eu acho que fica aqui Fica aqui Por tudo de mim Oh, baby, please Apesar de seras tu Oh, baby, oh, baby Oh, baby, oh, baby Oh, my gosh E aí